E assim a gente começa essa primeira edição do TVC News. Olá, bom dia! A partir de hoje estaremos diariamente de segunda a sexta-feira entrando na sua casa e te fazendo companhia. 9 de janeiro é dia de comemorar. Há exatamente um ano entrava no ar a primeira edição do TVC News aqui na TVC Panorama. Um projeto audacioso e inovador de fazer jornalismo com entrevistas ao vivo acompanhando a tendência do jornalismo moderno e dinâmico. Todos os dias ao meio-dia entramos no ar na sua casa com o objetivo de levar informação e conteúdo de qualidade e credibilidade. A informação direto da fonte. Não importa onde a notícia está, o TVC News também estará. A Secretaria de Finanças do município de Camboriú está oferecendo um desconto. Desde o dia 15 de maio, os turistas e moradores que circulavam pela orla de Balneário Camboriú, quando chegavam nesse ponto da praia, podiam contemplar as esculturas de areia feitas pelo artista. O governador do estado, Jorginho Melo, decretou luto oficial por três dias e já está em Blumenau para acompanhar de perto a situação. Os indivíduos que revenderam os documentos falsos foram identificados pela Polícia Federal. Em um ano, foram mais de 700 entrevistas ao vivo. Uma marca histórica e relevante. Por aqui passaram desde senadores, deputados, autoridades políticas e formadores de opinião a moradores da nossa cidade, da comunidade, que contam com o nosso jornalismo para serem ouvidos. Afinal, é para isso que o TVC News existe. Para servir a comunidade, para ser um veículo de comunicação e criar pontes. Óbvio que ninguém faz nada sozinho. Para ir ao ar todos os dias, uma equipe trabalha por trás das câmeras. Eles não aparecem na sua casa, mas são os responsáveis pelo áudio, imagem, edição, direção e produção. Olha, o TVC News foi criado com o único objetivo, que é trazer as pessoas, as autoridades, as personalidades que fazem o dia a dia da cidade, do estado e do país, para dentro da casa das pessoas que moram em Balneário Camboriú. Onde quer que o nosso sinal esteja, o importante é estarmos alinhados com essas pessoas e principalmente colocar elas para falar com o telespectador. E é em nome de toda essa equipe que nós agradecemos a sua audiência, o seu carinho. Muito obrigada pelos 365 dias que estivemos juntos. E que venha mais um ano de muita informação para todos nós.